Música Eu acho que uma nota característica da justiça eleitoral desde a sua criação é o sentido progressivo a justiça eleitoral tem sempre avançado no aperfeiçoamento do nosso processo eleitoral avançado no que concerne a fiscalização e avançado no que diz respeito a tecnologia Nós poderíamos dizer que na justiça eleitoral não houve compasso de espera cada eleição ela procura aprimorar mais aquilo que está fazendo A justiça eleitoral no Brasil ela pode constituir uma referência não só para outros países do mundo ela é também uma referência interna para nós para o próprio poder judiciário ela tem uma meta que é realizar a verdade eleitoral para que a verdade eleitoral se cumpra isto é voto consciente voto livre voto sem máculas voto longe da fraude do vício Embora não tenha pensado inicialmente em ser juiz tanto que fiquei 10 anos como advogado circunstâncias me levaram a ser juiz federal fiquei dois anos e meio aqui dois anos e nove meses aqui em Porto Alegre como juiz federal na organização da justiça federal e depois fui para o tribunal federal de recursos me encontrei com a vocação que talvez não me não despertara para mim no início do meu exercício profissional logo terminado o bacharelado nos quase praticamente 35 anos de magistratura fui muito feliz quer dizer me realizei na realização da magistratura podendo com a atividade de julgar ter sempre o sentimento de que eu estava a serviço dos outros porque o juiz decide a causa dos outros então ele há de estar a serviço a serviço dos outros procurando na aplicação do direito com a sua consciência realizar o melhor decidir da melhor maneira dar justiça a quem realmente ele entende que está com o bom direito que merece a sua sentença favorável fiquei quase 21 anos no supremo tribunal general como membro da corte inclusive tive a honra de exercer a presidência do tribunal no período no bienio de 1989 a 1991 logo depois da promulgação da constituição de 88 foi para mim uma experiência nesse particular uma experiência muito rica a minha experiência de praticamente 16 anos na justiça eleitoral porque quando o juiz federal em Porto Alegre eu integrei o tribunal regional eleitoral aqui do Rio Grande do Sul na representação da justiça federal por dois anos e depois quando ministro do tribunal federal de recursos eu fiquei três anos quase quatro anos no lá no tribunal superior eleitoral na representação do tribunal federal de recursos quando fui também corregedor geral eleitoral nesse período e depois como presidente do 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 tribunal eu posso dizer que os funcionários da justiça eleitoral no Brasil todo a começar pelo tribunal superior eleitoral são funcionários exemplares porque é um verdadeiro milagre o que faz a justiça eleitoral quando realiza um pleito evidentemente os juízes de cada tribunal que conduzem e os juízes locais mas são os funcionários na base que realmente executam quem estão aí com as urnas eletrônicas arrumando as urnas organizando preparando é um trabalho que a gente vê ser realizado com espírito público eu acho que isso é o que é o importante quando se é servidor recebe-se uma missão e essa missão tem que ser tem que ser desempenhada tem que ser executada com espírito de serviço eu sempre digo que o exercício do poder na sua essência é sempre o exercício de um ato de amor é o ato de doar-se de dar-se por isso que eu não vejo nada de especial quando se tem que ficar madrugada trabalhando madrugada estudando um processo não vejo nada de especial é o exercício do poder que é doação é dar-se em menos de um mês o projeto do recadastramento teve tramitação do congresso foi aprovado foi realmente uma ideia que ganhou espaço e ganhou apoio dos outros poderes prefeitos governadores assembleias legislativas câmaras de vereadores e o povo os meios de comunicação a imprensa de uma forma geral deram todo o apoio foi o trabalho de participação isso foi a beleza desse trabalho do recadastramento o aspecto mais interessante foi essa união do povo brasileiro em torno dessa ideia foi uma união em torno de uma ideia que é necessário melhorar o sistema eleitoral que concerne ao alistamento eleitoral para afastar fraudes para que não houvesse duplicidade de votos para que mortos não votassem tanto que no dia 15 de novembro de 1986 eu tive oportunidade de dizer em entrevista hoje os mortos não votarão eu acho que nós só teremos uma melhoria se realmente houver uma educação para uma vivência democrática e uma compreensão do que realmente representa o bom governo isto é plano de ideias isto é plano e só se realiza com pregação só se realiza com vontade de ver executado nas eleições municipais de 2000 a justiça eleitoral estreou um sistema de trazer na televisão esse tipo de pregação era uma família que então conversava a respeito do que ia acontecer da eleição e como deveria votar sabe que eu nunca pensei que votar fosse uma decisão tão importante assim nossos homens públicos tem que se conscientizar do que é exercer o poder que exercer o poder é servir aos outros é servir a nação o detentor do poder é detentor de uma autoridade para servir o brasileiro gosta de votar isso é um ponto de vista que eu formei nessa minha convivência com a justiça eleitoral nós não votamos porque somos obrigados o voto é obrigatório mas se não fosse obrigatório o brasileiro votaria e os percentuais de abstenção não seriam muito diferentes do que ocorre vejam que o dia de eleições no Brasil é sempre um dia festivo é um dia de festa é uma festa cívica por que isso é uma festa cívica porque nós gostamos de votar o ato de votar é um ato de amor nós votamos porque nós queremos com o nosso voto contribuir dar de nós uma participação para o bem de todos queremos participar escolhendo os melhores para que esses escolhidos possam realizar o melhor para o povo para todos numa democracia podem surgir partidos que com convicções e devem surgir partidos que reflitam o pensamento de parcelas da sociedade todas as parcelas as minorias todos hão de ter condições e instrumentos de participação porque às vezes as minorias se transformam em maiorias certas ideias que inicialmente não são acolhidas com uma pregação consistente em vasta mudança da realidade podem vir a ser maiorias agora eu compreendo que a nossa legislação atual ela deveria ser talvez modificada no particular para se ordenar mais nesse plano não só a criação como o funcionamento de partidos há uma função que foi sempre uma paixão da minha vida que foi a função de professor eu acho que realmente esse contato com a juventude levar mensagem ao jovem a oportunidade que o professor tem é algo de extraordinário algo de extraordinário e hoje até hoje sempre que convidado eu não me nego a estar junto dos jovens falando para os jovens das minhas experiências e das minhas convicções porque eu acho que eles estão eles estão atentos eles estão atentos estão prontos para ouvir eu penso que tudo isso é muito importante conversar com eles informá-los trocar ideias e ganhar muito deles porque os mais idosos recebem muito os mais jovens sempre nessa troca de experiência eu gosto muito de ler e diversificadamente fiz o curso também de filosofia gosto de ler filosofia direito eu faço o possível hoje para me manter mais ou menos atualizado com as realidades novas que vão surgindo no âmbito do direito quanto a livros e especialmente quanto a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que continua muito presente no meu coração eu gosto muito de futebol desde menino tive minhas preferências e aqui no Rio Grande do Sul eu torço para o internacional mas gosto também gosto do Grêmio não sou radical nesse sentido eu acho que quando o Grêmio joga com outros com outros times de fora eu gosto muito de torcer pelo futebol do Rio Grande do Sul eu gosto muito do viver em família eu gosto muito da minha casa gosto muito de estudar em casa eu tenho escritório mas gosto muito de estudar em casa de estar em casa estar com a família com a minha esposa eu sou casado há 54 anos sete filhos nasceram deste casamento e eu sempre tive na família o o grande aconchego da minha vida a grande alegria na minha vida quando estou com a família estou em casa eu estou feliz eu posso dizer que mantenho o Tribunal Superior Eleitoral sempre no meu coração acompanho as suas atividades os seus seus trabalhos e fico sempre desejando que tudo corra bem lá no Tribunal Superior Eleitoral eu acho que a Justiça Eleitoral como disse tem uma missão muito grande e vai continuar tendo essa missão assim o que? até a próxima Eu sempre que falo para terceiros, para outras pessoas, eu lembro o amigo que sempre foi e aquela pessoa capacitada. O advogado, lembro o júri que nós fizemos em Caça-Palma do Sul, o advogado categorizado, capacitado, consultoria do Estado, as funções que o amigo exerceu são extraordinárias. Sempre destacou a sua personalidade, a sua capacidade, a sua honradeza e a iniciativa que tinha. Realmente, o desembargador Milton Martins, que é um amigo de velhos tempos, quando eu ainda era advogado, na década de 50, final da década de 50, início da década de 60, e recordou agora um célebre júri que tivemos lá, ele era o juiz, e eu era um dos advogados de defesa dos réus. Fui presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul e pude contar com o apoio e a compreensão do ministro-presidente superior. Era, eu entendo, uma satisfação poder trabalhar em conjunto. Naquela época, a computação precisava de uma sala especial e, naturalmente, comuniquei ao ministro-presidente superior, solucionando as nossas pretensões, os nossos propósitos. E, surpresa, depois nós recebemos a comunicação. Eu lembro que o senhor tinha assumido, fazia muito pouco, o Tribunal Regional Eleitoral, quando já estava pensando exatamente nessas providências que gostaria de adotar aqui no Rio Grande do Sul. E nós, naquela época, estávamos já com o encaminhamento de todo um procedimento para realizar, em âmbito nacional, uma revisão do eleitorado brasileiro. Havia muitas queixas de fraudes, de irregularidades no processo de alistamento e, na hora da votação, uma pessoa votava duas vezes, alguém votava por outrem. O sentido era de modernizar os serviços eleitorais. Essa era a grande preocupação. Acabar com aqueles fichários manuais, que eram sempre fontes de irregularidades, de fraudes. E não havia baixa dos que morriam, continuavam votando, o título continuava circulando, porque alguém votava por ele. E chegamos à conclusão de que seria possível enfrentarmos essa situação. Tive muita fé, muita fé e algo interior, meu interior, me dizia que nós poderíamos fazer. Sem nós termos um cadastro nacional de eleitores em meio magnético, seria muito difícil depois nós realizarmos um trabalho seguro de votação e apuração por via da urna eletrônica. E foi isso, então, que aconteceu. Com o apoio do tribunal, eu fui ao presidente da República na época, que era o presidente José Sarney, expus ao presidente essa disposição do tribunal no sentido de realizar aquilo que era um anseio sentido, um anseio da nação, de que nós acabássemos com as fraudes eleitorais no alistamento e a votação em duplicatas, etc. E o presidente Sarney apoiou a ideia. Passei, então, a segundo momento, a elaboração do estudo completo, em que resultou uma resolução de fevereiro de 1986. O passo seguinte seria ter o apoio dos tribunais regionais eleitorais. Convidei todos os presidentes dos tribunais regionais eleitorais para o encontro de 1º de março. Passamos uma tarde toda debatendo, os presidentes fizeram muitas ponderações. No final da tarde, todos me deram o seu de acordo, sentindo o apoio dos tribunais regionais eleitorais. Na sessão da tarde, no TSE, depois desse encontro, o seu tribunal, o recadastramento vai sair. O grande problema do recadastramento era a exiguidade de tempo. Nós estávamos no ano das eleições. Nós teríamos que mudar todo um sistema num período relativamente curto. O alistamento nacional em todo o país se faria em 45 dias. Quer dizer, de 15 de abril a 30 de maio. Os eleitores brasileiros deveriam comparecer aos postos da justiça eleitoral, que foram abertos em todos os recantos do território nacional. E, realmente, eu considero que aconteceu naquele ano de 1986, que aconteceu uma coisa extraordinária. Porque, em 45 dias, houve uma mobilização nacional. A importância do rádio, da televisão, dos jornais, todos apoiando e ajudando o tribunal, ajudando a justiça eleitoral, mostrando onde havia dificuldades. A entrega dos formulários que tinham sido propostos pelo TSE, que o TSE tinha aprovado aquele formulário, que deveria ser preenchido pelo eleitor. O eleitor deveria entregar o formulário pessoalmente a um posto da justiça eleitoral. Desde aí, eu reafirmo, o povo brasileiro gosta de votar, tem espírito cívico. Não é verdade que o povo é desinteressado. E, ainda, se nós olharmos o que está acontecendo recentemente com a nossa juventude, nas ruas, significa exatamente que o povo quer colaborar. O povo não é apático. E essa verdadeira campanha cívica que aconteceu no recadastramento é um exemplo disso. Porque era um sacrifício ficar em filas intermináveis, com aqueles formulários na mão, homens com mais de 80 anos, com a idade que eu tenho hoje, aqueles eleitores em fila, homens simples, ali com o seu documento. Eu disse, mas o senhor está dispensado, o senhor não tem mais a obrigação de votar. E um deles, me lembro, em Feira de Santana, ele disse assim, não, doutor, enquanto eu for vivo e puder caminhar, eu vou votar. Depois vem a segunda fase, a dupla digitação que se exigiu por segurança, de todos aqueles formulários. Tinha que ser feito em pouco tempo, em ordem aqui. Ora, as eleições deveriam acontecer no dia 15 de novembro. Após concluir a digitação de todos esses formulários, fez-se um cruzamento das informações, exatamente para ver se alguém não tinha se recadastrado em mais de um lugar. Eu lembro que no dia 8 de setembro, eu fui a São Paulo. O cérebro rodou todos os cadastros. Nós tivemos composto o Cadastro Nacional de Eleitores no dia 8 de setembro de 1986. Veio a terceira fase, a impressão dos títulos eleitorais. É esse título que tem aqui, que por sinal o meu, foi assinado pelo amigo, que era o presidente do tribunal, eleitor aqui no Rio Grande do Sul. E à medida que iam sendo preenchidos os títulos, eles iam sendo empacotados e remetidos de volta para o tribunal pelas empresas de computação. E os tribunais, então, passavam a fase da entrega dos títulos. De novo, o eleitorado estava sendo convocado para entrar em filas e receber pessoalmente, cada eleitor, o seu título eleitoral. Eram filas intermináveis, o povo todo querendo receber os títulos. E, realmente, os títulos foram entregues a todos os eleitores que os procuraram. Inclusive, na eleição da Constituinte, nós tivemos a menor abstenção, até então, registrada na história da Justiça Eleitoral. Recadastraram-se 69 milhões, 166 mil, 810 eleitores. Naquele espaço de tempo, foram impressos os títulos, foram entregues os títulos, e o eleitorado votou com o título novo no dia 15 de novembro. Escolheu os seus representantes e se fez. E se fez, assim, a nossa Constituição. O recadastramento garantiu a eliminação da fraude no alistamento. Mas nós tínhamos as outras fases. E esse era objeto de preocupação do TSE, mas nós não tínhamos ainda uma solução técnica. Esse só veio com a eleição de 96. Com a eleição de 96, surgiram as urnas eletrônicas. Foi um número pequeno, as capitais, cidades com mais de 200 mil eleitores. Depois, na eleição seguinte, de 98, também houve um aumento do eleitorado. E nós já estávamos, talvez, com quase, praticamente, 50% do eleitorado. Quando eu assumi a segunda vez, no ano de 99, tive também essa impressão de que nós podíamos, já tínhamos condições técnicas para estender, universalizar o uso da urna eletrônica. Eu tive a oportunidade de visitar muitos estados da federação. Eu fui ao Amapá, ao município de Oiapoque, lá quase na fronteira com a Guiana Francesa. Fomos a uma aldeia indígena para ver se os índios realmente tinham condições de votar. E verificamos que todas as pessoas instruídas ali conseguiam votar. Então, o sucesso era evidente. Uma eleição simulada que se fez no interior do Mato Grosso, em Santo Antônio do Levergê, na região do Pantanal. Eu estou ali ao lado da urna e um eleitor, que era um piano de estância, de fazenda do Pantanal, ali olhando como é que era a urna. Ele teve uma certa dificuldade no início, mas orientado, votou. Então, houve essa orientação feita pela justiça eleitoral no sentido de instruir aqueles que tinham alguma dificuldade. E todos votaram. Eu sempre gosto de recordar esse episódio do recadastramento e das urnas eletrônicas, porque eu acho que isso é um episódio que mostra que o povo brasileiro tem espírito cívico, espírito democrático. Nós queremos viver em uma sociedade livre, fraterna, solidária. Nós temos tudo para isso. Honesta. Honesta. Eu acho muito importante é justamente a personalidade do nosso ministro. O trabalho que ele realizou, a forma que ele enfrentou esse trabalho e conseguiu efetivar um trabalho maravilhoso para a justiça eleitoral. Eu não fiz nada mais do que cumprir o meu dever com a colaboração dos colegas. Só o selo final é do povo. O povo diz se quer ou não. Sempre, no último momento, é o povo presente. Então, eu acho que o exercício do poder, tendo em conta o interesse do povo, o povo sentiu que aquilo era no seu interesse, de que houvesse escolha de bons representantes. Tem que ser esclarecido. Agora, o povo tem que ser esclarecido. Esse trabalho, eu acho que a justiça eleitoral, legitimamente, pode fazer e deve fazer. Eu acho que é um passo que a justiça eleitoral tem ainda a realizar. Verificar que não está sendo enganado. Isso não é informatização, mas é a cumprimento do dever da justiça eleitoral dentro dos limites da competência que a Constituição e a lei e as leis lhe conferem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL